3. Primeiramente quero aqui agradecer a Deus. Teve dois assaltos aqui hoje em Forquilha, na nossa cidade. Dois assaltos. Então, foi na informação dada dos dois assaltos que vinha acontecendo na nossa cidade, hoje eu consegui desvendar, consegui tirar de circulação, juntamente com o sargento Edson, aonde tive a informação de elementos, junto aqui de Forquilha, com elementos lá da localidade de Lisier, que pertence a Santo Quitério, a informação chegada até hoje aqui na Secretaria de Segurança. E eu caí para dentro. Isso nós saímos, depois do almoço, eu e o sargento Edson, nós fomos até Lisier, usando um carro descaracterizado, aonde eu saí, juntamente com o sargento Edson e as vítimas, que quando nos procuraram aqui hoje na Secretaria de Segurança, e eu falei que eu ia dar uma resposta. Aqui a moto do assalto. A moto, esta moto aqui, preta, esta moto aqui, que foi usada do assalto, o elemento, a uma cebose que estava de capacete, pegou aqui as vítimas, as vítimas. Aquele assalto também que teve, daqui do motel, Palu, também eram eles, elementos também desses assaltos. Então, vinha acontecendo isso aí, já estava há mais ou menos um mês, mas hoje, a casa caiu. Fiz a prisão aqui do Henrique, a prisão do Henrique, já agora, o outro elemento foragido, que é o Silas, está certo? Então, é o seguinte, olha aqui a moto, esta moto que foi usada, usada hoje, olha aqui a placa dela. A placa dela, aqui, de Santa Quitéria, fiz a prisão dele em casa, lá em Lisier. Agora, vamos aqui, para a Alva Cebosa. Cadê o Henrique? Olha aqui, celular, celular aqui das vítimas, três celulares, três celulares, certo? Aqui, dinheiro, esse celular também se encontrava lá na casa, ou seja, estava o outro encapuzado, estava com a pistola, que era uma régua, nós não encontramos, não encontramos, o elemento que está foragido é o Silas, esse blusão, que estava exatamente aqui com o Henrique, com o Henrique, cadê o verdadeiro Henrique? Cadê o Henrique? Cadê o seu jeito? Pronto. Aqui, o Henrique, segura aqui, querido. O Henrique, que é exatamente o Francisco Henrique da Silva Oliveira, o mesmo, aonde confessou dos assaltos aqui na região, dos dois assaltos de hoje, aonde nós estamos aqui com ele, já na Secretaria, vamos levar para a Regional de Sobral, aonde também já comuniquei, e ele contou tudo, não negou nada, exatamente com os dois assaltos de hoje, e de outros, que já tinham sido feito por eles. É, é, você estava, que é, você estava, né, com esse blusão aqui, né? Como é que foi, como é que você combinou? Combinei a mim fazer um pé, eu fiquei nas carralizes, aí está chegando os festejos do Aracatí, Fala mais algo. Na Aralize, eu estava fazendo o pé do festejo do Aracatí, comendo 10 bar, aí eu fui fazer um porra, aí me deu errado. Mas você estava com quem? Com Silas. Com Silas, certo, aí é a moto, de quem é a moto? Era minha mulher, que eu levei ela lá. E você estava com esse blusão? Pegava lá o pessoal da localidade, onde você também já tinha feito outra salto antes, não é isso? Conte aí, como é que foi? Eu cheguei lá na casa, lá no cidadão, aí, tinha só um rapaz lá logo, uma capininha lá, derreiro lá, aí ele falou que não estava em casa não, não ia chegar tanto cedo, aí, não ia dizer assim, acabou se mora, não ia chegar tanto cedo não. Aí, nós fomos para a oficina lá, saindo, saindo, tinha uma mulher passando de vida, nós tínhamos uma bordal, mas ela não parou, aí nós seguimos, aí nós chegamos nos casinhos ali, perto daqui do Arribito, do Açúl. Arribito, aí... Aí, vinha o cidadão, né, de mototáxi. Não, o mototáxi foi o último, foi o último assalto. Aqui foi o outro assalto? O primeiro foi da casa. Hum, certo. Conta aí. Aí nós pegamos os quatro celulares, aí, perfumes, e pulindo no roteador, nós pegamos, pegamos para casa, aí depois você chega em casa, perfumes, celular, roteador, hum. Cheguei em casa, não dei lavar a moto de louco, e com a mão, ele vim, pô. Depois saí, vem. Estava em casa, gravou a moto, botou a moto para vir de casa, e lá foi aonde eu tinha informação, privilegiada, e chegamos até a casa, aonde mesmo eu negou. E do cidadão, do velhinho, que estava na garupa do mototáxi, que vocês abordaram, o que foi? O velhinho estava vindo para não arrovar, porque ele não estava sem dinheiro, aí ele foi, pegou, derrubou o homem, e o mototáxi, assim, da nossa moto mesmo, aí pegou o dinheiro, e eu não sabia que ele tinha, mil reais, ele não me informou sobre isso, aí derrubou. Quer dizer, quanto vagabundo que é o sino, ele te deu balão? Deu balão. Pois é? Então, tu ficou? Eu peguei os oitenta, e deu o balão dele para mim, ele não sabia. Tu deu o tempo, como é que é? Balão também, eu só falei. Aí tu deu o balão dele, e foi uns oitenta reais. E ele deu o mil. Hã? E ele te deu mil reais, dizendo que não tinha. Dizendo que não tinha. E ele tinha pegado. E ele estava com uma pistola, que era uma réplica. Uma réplica, não é? Certo. E tu estava com o que? Só com uma faca. Com uma faca. E tu estava de capacete, né, da mor, que é da tua mulher. É, mas sempre vão tirar, quando eu ia fazer os atos, sempre tiravam o capacete. Ficava com a cara limpa. Com a cara limpa mesmo. Olha aí, viu? Então, tu estava hoje em cara limpa também, nos dois assaltos. Com certeza. Então, pessoal, para vocês verem aí, só que nós não temos boleto de cristal, não. A nossa polícia do estado, aqui no destacamento, aqui na nossa Secretaria de Segurança, Sargento Edson, chamou o Sargento. O Sargento Edson, aqui hoje, quando nós saímos daqui. Para cá, Sargento. Então, isso aqui, uma prisão dessa daqui hoje, aonde nós vamos levar aqui para a regional, o Cabo Telesforte, juntamente, o saudado Oliveira e o saudado... O Zenato, o Zenato. O Zenato. Estão também patrulhando, quando a informação chegou, dos dois assaltos de hoje. Foi muito rápido. Aonde você já conhecia a área, né? Aonde você já conhecia a área, não é verdade? Só ele conhecia, não é? Ele, só ele, só você, eles conheciam. Pronto. Aí você usava a tua moto, exatamente para praticar o Sargento, ali na região. Agora, por conta de quê? Parabéns disso também, o policiamento lá de Santo Quitério, que estão fazendo um ótimo trabalho, lá em Lisier, por conta deles não roubaram na área que moram, então vieram para a cidade, e aonde o Sila, juntamente com outros comparsos, conhecem muito bem a área, conhecem as localidades, então é isso, e facilitava para eles pegaram a gíria. E aonde você disse que vinha com ele, não é facilitava na situação de tu vir na tua moto, né, para o pessoal promover, para ir para a localidade, e ele combinando tudo contigo. Então, quero aqui também, agradecer aqui, primeiramente a Deus, Sargento Edson, aonde nós pedimos aqui a Deus, eu estava aqui, sabe, e eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, a nossa cidade estava, tranquila, quando de repente aconteceu, então Edson, graças a Deus aí, da prisão, hoje também, ele não negou nada, não é isso? É, então, então, como é que foi o trabalho, como é que você pegou, ficou em casa, sabendo que a casa ia cair, qualquer hora, sempre fiz consciência, qualquer coisa, eu faço consciência, que dá lá, do que está aí, e do outro elemento, que é parceiro de alguém, pegou negou, que é conhecido como, tapioca da boa, ele é o que? Viu aí, o tapioca da boa, que não tem nada de boa, é só, nega e né, é só, o sambarigol, não é verdade? E você disse, que ele também é envolvido, do assalto, lá do motel do palu, estava quem? Era quem? O sacerdote do Silas, mas o outro, Silas né, pronto, aonde fizeram, toda arrastando, e nós tivemos o trabalho, e a área de costas, quem estava no costas, porque tinha o costas no pé deles, qual deles estava no costas no pé? O tio dele, o tio dele, como é conhecido? Capelca da boa, pronto, então aqui o nosso trabalho, a nossa polícia militar, está certo, aqui o T.P. Pinhaduro, a secretária de segurança, nos fala, aqui no apoio, de dizer o seguinte, pode acontecer, sim, mas hoje, enviar a resposta dada, não tem como a gente prever, enviar não, agora que a população, nos ajude mais, porque hoje, na informação que nós tivemos, foi mesmo, gente lá também, lá do Lizier, que nos informou, que nos ligou, está certo, que está aqui uma resposta, então, agradecer a Deus, esse blusão, que estava sendo usado, pelos assaltos, onde você usava, não é isso? Não é verdade? Então está aqui gente, vamos trabalhar, vamos continuar fazendo, o nosso trabalho, nós precisamos aqui também, para que a população nos ajude, uma resposta dada, porque, dos dois assaltos, que tinham acontecido, do irmão, lá do ex-vereador, lá da localidade, que é, ali, não é nem bom lugar não, ali depois, fazendo oficina, não é isso? que vocês faziam, para que avessam esses assaltos, e hoje, como aconteceu, dos dois, vai ter que agora, a resposta dada, então, eu só me agradecer a Deus, e o trabalho continua, o nosso comando, o torneio colar, todo mundo aqui junto, esse apoio que a gente tem, também do policiamento, apesar que o efetivo aqui, é reduzido, mas aqui ninguém deixa o que fazer não, e pode ter certeza, que mais prisões, virão, um abraço a todos. Obrigado.